Oh, meus amigos, hoje vamos de... adivinha o que? Uma comida exótica? Caranguejo! Coisa boa, muito bom pra saúde e é raro de se encontrar. Agradecimento ao meu cunhado que mandou pra mim. Ai, que delícia! Será que vai ficar bom? Ainda começando o preparo do prato. Caranguejo é muito bom. Que cunhado é esse? Meu cunhado Ezequiel que me mandou. Que Deus o abençoe grandemente. Aqui do lado minha esposa tá fazendo um... Vai fazer um molho de tomate. Pra continuar o preparo do caranguejo. Fora os outros preparos que ela vai colocar. Eu acho que vai ficar muito bom. Né, amor? Bom dia pessoal, esqueci de falar o bom dia. Quem não é inscrito no canal, que se inscreva. E vamos aqui no preparo do caranguejo. Coisa boa. Bom dia pessoal, ó. Né, amor? Dá ok, dá bom dia pro pessoal, dá? Bom dia pessoal. Estamos aqui na vida. Fazer um ursinho agora. Isso. Quem não é inscrito no canal, que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. E vamos continuar aqui no preparo do caranguejo. E hoje vocês vão ver como que se prepara um caranguejo. Bem gostoso e delicioso. Aqui ela já... Minha esposa já começou a preparar uma massa de pão. Aqui tá todo borrado de trigo, né? E ela amassou o pão. E aqui o pão tá crescendo. Ó. Um pãozinho que vai ser pro café da tarde. Se você tem suas qualidades, aproveita suas qualidades e faz um pão caseiro. Fica muito gostoso. Olha só. Será que vai ficar bom? E vamos continuar com a nossa quarta-feira. Que Deus abençoe a todos. Hoje o dia amanheceu meio chuvoso. Já fui buscar o caranguejo que meu cunhado separou pra mim. E agora vamos nos preparos do caranguejo, que é nosso prato do dia. E o pão que vai sair daqui a pouco. E vamos que vamos. Tá quase no ponto o caranguejinho, ó. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, que senão a fumaça atrapalha. Ó. É de dar água na boca. Pra quem gosta de caranguejo, esse aqui é um... É um bom prato, ó. Um prato exótico, muito gostoso. Aí... preparar o pão. Bom pessoal, eu não vou falar o... O ingrediente que vai no pão, porque eu já postei em outros vídeos, tudo que vai no pão. Como é feito o nosso pão caseiro. Pão caseiro delicioso. Gostoso. E aí quem quiser a receita do pão, tá no outro vídeo que eu gravei, que tá no canal, né. Aí tem o passo a passo aí, como fazer esse pão caseiro aqui. E vamos se inscrevendo, pessoal. Assista o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Sempre que a gente puder, vai estar subindo os vídeos. Mandar um alô lá pra minha cunhada em Curitiba. Que ela tá querendo que a gente grave a... Como que tá a cidade, os efeitos de Natal. Assim que der, a gente vai sair na cidade e vai gravar. Pra postar no canal. Como que tá a iluminação de Natal da nossa cidade. Alô, Cida, de Curitiba. Aquele abraço. Aqui de Luiz e Cristina. Hoje tem, né amor? Hoje tem, tem pão caseiro. Tem pão caseiro. Ela dá risada ainda, ó. Tá bem, tem, hein. Hoje estamos alternando aqui entre pão caseiro, pãozinho do café da tarde e caranguejo. Desculpe a minha maneira de falar, pessoal. Eu não sei narrar. Igual um narrador profissional. Mas, vamos usando a voz que temos. O timbre de voz que temos. Um dia ainda eu vou melhorar. Se Deus quiser. E amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão, sova o pão. O nosso vulcãozinho trabalhando. O vulcãozinho é o nosso fogão, tá? Tô imitando um canal do YouTube que chama o fogão de vulcãozinho. Aqui cozinha caranguejo e aqui faz o molho. Só que o molho não é o que vai usar no caranguejo, né? E vai usar no caranguejo é o que já tava pronto aqui. Bora comer, pessoal? Bora almoçar. Almoçar, ó, caranguejinho. Ó, um prato de arroz com o caldo do caranguejo. Mais um molhinho de tomate. Ó o caranguejinho aqui sendo destruído, ó. Bom, pessoal. Quero agradecer a Deus pela nossa vida, né? Pela vida de todo mundo, pela saúde. E agradecer a Deus também pelo livramento que o meu filho teve essa semana. Onde um motorista bêbado quase bateu no carro dele. Bateu no lado. Na verdade, deu uma batida bem de leve de lado. Mas o pior ia acontecer. Segundo ele falou, o cara tava bêbado e na hora que ia bater de frente o cara desviou de lado e graças a Deus só arranhou o lado. Arranhou o lado da porta. Não aconteceu o pior, graças a Deus. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do meu filho. E pela vida de todo mundo, saúde de todo mundo. E agora eu vou almoçar, eu e minha esposa vamos almoçar, né? E vamos almoçar com a gente, pessoal? Ó. Mostrar de novo o nosso prato. Ó, chegar mais pertinho. Ali tem o caranguejo, o nosso prato. Né, amor? É. Tô agradecendo a Deus pela vida. Agora nós vamos saborear aqui o caranguejo. E vamos saborear a vida. E agradecer meu irmão. Isso, agradecer o Ezequiel que... É, o Ezequiel. Que mandou esse caranguejo pra nós. Na verdade, ele falou que tava lá e eu fui buscar. Né? E bora comer. Bora comer caranguejo. Vamos aproveitar que tá muito bom. Até já. Agora vamos ver como está nosso pão. Ó, tá ficando bonito. Mais um pouco ele vai tá bom. Bom, pessoal. Ó o pãozinho, como ficou. Ficou bem macio. Bem gostoso. Agora é só esperar chegar a hora do café da tarde. Pra fazer uma misturinha do café. Pão é um alimento sagrado. Que foi instituído na primeira Eucaristia por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e abençoe a tarde de todo mundo. Esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.